Interessante que eu cheguei na parte irritante do jogo, tanto aqui quanto em Mega Man Level ao mesmo tempo. E eu não estou fazendo referência a simplesmente sair coletando itens pelos lugares. O que a gente tem que fazer aqui, é... Bom, lembra do... do... do poço? Pois é, é exatamente pra lá que a gente vai. E para isso, você precisa fazer uma sequência de ações aqui. Tipo, vocês estão reparando ali, tem uma alavanca. A alavanca foi pressionada. Tipo, as alavancas aqui são tão absurdamente bem escondidas. Aqui, mais uma alavanca. Quase não dá pra ver, mas está ali. Pelo menos isso aqui é relativamente fácil de decorar, segundo o guia do New Seeker. Oh, a propósito, tem mais uma alavanca ali. Vocês não estão vendo? Pois é. Oh. Ok. Não é aqui. Não é aqui. Na verdade, o que você tem que fazer é utilizar o dragão e subir até aqui. Você percebe? Hum. Tem. Oh. Quase não dá pra ver, mas tem um ponto de varejo aqui. Terceira alavanca. Tipo, como raios, o jogo imaginava que você fosse poder notar essas coisas sem utilizar um guia. Isso tudo é completamente absurdo. Mas, enfim. Aqui, tem mais um outro ponto de varejo. Então, falta mais um. Tipo, eu acho que as lanternas aqui meio que servem como dicas. E, olha só, aqui em cima. Última alavanca. E, com isso, uma cena acontece. Agora que existe um ponto ali pra você utilizar, que é a língua de sapo, investigar ali, você tem que seguir isso bem especificamente. Primeiro, para a esquerda. Então, direita duas vezes. Então, esquerda duas vezes. Direita uma vez. Esquerda uma vez. Direita uma vez. Eu errei tudo. Eu errei tudo. Eu errei tudo. Eu errei tudo completamente. Vou ter que... Ahn... Ok. Meu, e eu não sei nem se eu tô seguindo corretamente o guia ali. Ahn... Isso é uma sequência de passos tão obtusa. Eu gostaria de saber uma coisa. Como exatamente você descobre a sequência que você tem que utilizar aqui? Ok. Esquerda uma vez. Direita duas vezes. Esquerda duas vezes. Direita uma vez. Esquerda duas vezes. Direita uma vez. Esquerda uma vez. Direita duas vezes. Esquerda uma vez. Isso... Deve ter feito... Oh, não! Ok. Eu acho que... O guia está basicamente querendo que... Eu fiz o contrário. Eu fiz exatamente o contrário. Ok. A partir da esquerda primeiro. A partir da direita duas vezes. A partir da esquerda duas vezes. a partir da direita uma vez a partir da esquerda duas vezes a partir da direita uma vez a partir da esquerda uma vez a partir da direita duas vezes a partir da esquerda uma vez eu... deu certo, ok, eu pensei que eu tivesse ficado completamente tonto ali, mas não deixa o Malpeper Engine funcionando no segundo monitor, eu acabo de perceber isso é inconveniente mas bom, ainda bem que o jogo não está exigindo muito aqui do jogo interessante que ainda está funcionando mesmo considerando que eu estou jogando aqui em tela cheia mas é uma coisa que é complicada aqui sobre esse jogo especificamente é que se eu clicar no outro monitor esse jogo vai para o outro monitor o que é menos que ideal não, mas tanto faz nós chegamos no poço e aqui nós precisamos oh, eu acho que isso aqui é uma dica eu não entendo o relógio indica alguma coisa mas não sei o que enfim, basicamente utilizando o dragão você tem que fazer isso então isso isso e com isso eu acredito que nós chegamos aqui primeiro, que coisa estranha preciso de alguma coisa para fazer isso funcionar ok e nós temos um master system aqui estilizado e o jogo travão hip sabe o que essa tela parece tela de erro no ok, você pode destruir isso interessante parece uma tela de erro existente no adobe premiere premiere pro eu meio que tinha esquecido ali você tem que fazer uma última tem um último passo aqui oh não isso isso é um problema ou hum, qual é? eu ok, provavelmente é uma boa ideia utilizar a forma de dragão oh eu fiquei preso ali no teto por um momento ok farejar não ok eu tenho que destruir isso aqui tudo é isso que eu preciso fazer oh era isso que eu precisava fazer e agora nós estamos honestamente numa versão muito mais animada aqui do Wonder Boy 3 The Dragon's Trap sem dúvida alguma tipo uau isso é um sprite realmente detalhado comparado aos ciclopes aqui que a gente está enfrentando mas yeah ok vamos derrotar o primeiro chefe ali foi extremamente fácil e com isso dentro desse baú nós conseguimos um coração tudo aquilo pra você conseguir um coração e eu não tenho ideia de que tipo de dica seria necessário pra aquilo mas tudo bem eu acho que isso aqui eu só devo conseguir fazer funcionar depois de eu conseguir todos os passos lá com as partituras etc ok agora que eu completei isso aqui tá na hora de eu sair investigando vários lugares aqui até descobrir todos os pontos de interrogação que ficaram ignorados peraí eu não cheguei até a direita completamente ali ok não aquilo simplesmente limita oh não ainda tem tipo aqui um ponto de interrogação isso é realmente inconveniente olha lá onde o ponto de interrogação não está será que ainda tem o segmento de você precisar ficar passando por aqui cuidadosamente ou posso simplesmente chegar ali de boa aqui se eu assim desejar espero que eu consiga chegar de boa se eu assim desejar caso contrário eu vou ficar realmente irritado isso aqui é o lugar completamente errado a propósito ok isso aqui é só um retorno básico se eu tiver que fazer um pouco de metal gear aqui eu vou simplesmente cair fora ok isso é irritado não 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 para falar a verdade acho que não vai ser necessário acho que não vai ser necessário se preocupar muito com qualquer coisa é melhor simplesmente coletar isso logo de uma vez se não nunca vou fazer isso ok tudo bem ok a gente já é jogado diretamente aqui ok isso é isso é perfeito isso é basicamente perfeito agora eu estou pensando ok é ali que você tem que exatamente o lugar que eu pensava que teria um item eu acabei completamente ok ok estou dormindo no ponto não tem motivo algum para ficar dormindo no ponto mas eu dormi no ponto ali ok tudo bem honestamente meio como é que é estou achando engraçado a expressão dormir no ponto ali eu sinto que sei lá dormir dormir dentro do ônibus seria talvez pior do que dormir no ponto de ônibus mas honestamente depende da situação mas ok eu estou completamente me distraindo eu estava me perguntando como exatamente eu ia chegar ali sem morrer a resposta é simplesmente utiliza o dragão acho que era mesmo para você retornar aqui e pegar isso para depois voltar ok tudo bem fantástico joia lendária adquirida agora vamos nos teleportar casualmente e está tudo joia ok onde mais a gente tem pontos de interrogação que ficaram ignorados aqui ok perto do mar ali perto do mar eu sei que no esgoto também ok vamos voltar para cá e primeiro pegar o que tem ali próximo ao esgoto porque provavelmente vai ser mais importante ainda não tem nenhuma arma que tenha três níveis de ataque a propósito o que é algo certamente notável aqui observando o mapa e é eu tenho que simplesmente seguir em linha reta aqui ou chego ali com tranquilidade não é somente muito desses pontos que você tem que farejar utilizando o porco acabam sendo difíceis de você realmente encontrar porque eles são tão tem uma opacidade tão baixa e são tão transparentes que a confusão é séria ok meu tinha dado uma volta toda por aqui aqui tem um item mas onde o que ou eu nunca teria cogitado que uma partitura estaria ali ok fascinante deixa eu ver tem algo ali mais próximo do mar qual a maneira mais rápida de chegar ali no mar agora que eu estou pensando francamente ou ok quer saber vamos utilizar o nosso confiável bastão de transporte aqui e vamos para cá porque vai ter uma expedição inteira que vai acontecer aqui oh oh sim agora eu posso simplesmente casuavelmente oh meu deus eu quase disse casuavelmente que raios oh espera um instante agora eu posso voar quebra-cabeça de espelhos ok yeah eu posso chegar aqui não há dúvida alguma sobre isso mas eu acho que eu preciso de um escudo de espelho estilo zelda que a gente vai obter especificamente na zona assombrada o que significa que yeah agora não é hora de fazer isso vamos deixar isso de lado e cair e ficar envenenado o que é realmente ruim ok vamos ser inteligentes aqui sem a gente passar de um lado pro outro peraí ok sim sim eu tô tô seguindo na direção correta houve uma certa confusão ali mas tá tudo bem ok agora vamos cair no mar especificamente aqui fantástico onde raios eu posso ter esquecido alguma coisa tipo ainda mais embaixo ali o que me surpreende mais de boa da hora que dá pra você atingir essas bombas de longe a propósito isso é realmente conveniente agora pra esse retorno mas é ok aqui acredito que é aqui que nós temos não 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 nós estamos na mesma tela é aqui então peraí oh meu controle tá vibrando indicando peraí indicando a existência de um segredo aqui ok eu sinceramente não tenho ideia se eu for aqui pra baixo não isso não dá resultado muito estranho muito estranho mesmo e é o controle está vibrando existe uma indicação devido ao controle vibrando que tem um segredo por aqui e eu sinceramente não consigo não consigo compreender peraí uau isso estava tão bem escondido absurdamente bem escondido ainda bem que existe todo esse mecanismo de você utilizar aquelas gotas lá para encontrar partes do mapa e também agora esse peraí não 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 o controle vibrando não era uma indicação dos itens ali poderia muito bem ser mas eu acho que isso é simplesmente as minas explodindo ali ok tudo tudo bem não é hora da gente se teleportar e cair fora ainda porque agora é hora simplesmente da gente correr nessa direção dá uma volta ou peraí um momento será que tem alguma coisa aqui que eu esqueci de comprar bom posso melhorar as armas ali mas isso não é tão tão interessante ali não eu não esqueci de comprar nada por aqui super legal especificamente ok temos que continuar nessa direção tranquilo peraí segundo mapa peraí como é que eu tiro ok peraí eu não tinha visto um ponto de interrogação ali eu tenho quase certeza que tinha um ponto de interrogação especificamente aqui não é vocês também não tinham visto antes tem é porque eu estava ali também ok ok jogo simplesmente me deixando completamente confuso oh oh eu nem pensei nisso oh peraí não é aqui pensei que você tivesse que utilizar a cobra ali mas não nada disso significa que eu tenho que farejar então e é simplesmente uma questão de opacidade ok eu tenho pouquíssima ideia do que fazer aqui novamente ok tudo bem pelo menos eu posso utilizar o voo do dragão para entender as coisas um pouquinho melhor aqui isso é suspeito isso é extremamente suspeito para falar a verdade também notável a falta de música aqui ok qual é o jogo eu sei que tem alguma coisa aqui eu estou começando a cogitar aqui se existem ok ou simplesmente sair atacando cegamente aqui porque realmente não estou vendo nada evidentemente é ali no fundo da cachoeira e não em outro canto mas isso meu sinto que deveria ter uma indicação sei lá melhor por ali ok se eu simplesmente sair me estregando em cantos talvez isso dê certo que tal peraí que tal se eu simplesmente sair escorregando por aqui e ok droga ainda não me recuperei completamente não sério tipo aqui eu já estou acima de onde o item se encontra então peraí ok não nada de cobra nenhum nenhuma coisa para atingir ali ok sugere que talvez oh ok eu eu sou burro eu sou burro basicamente você tem que chegar aqui no fundo rapidamente e a recompensa vai estar aqui correto ou tenho que coletar tudo ok eu estou confuso e acredito que eu simplesmente não interpretei isso aqui de maneira correta ok pegue todos os pontos brilhantes ali ok agora eu entendi honestamente não tinha entrado na minha cabeça que esse era o objetivo ok maravilha o que é isso ok mais uma dessas joias excelente honestamente eu gostaria mais que fosse uma das trufas mas não é o caso ok hora de a gente se teleportar de novo dessa vez vamos para cá eu não sei qual é a maneira melhor de eu chegar ali no fundo mas talvez aqui de cima talvez aqui de cima seja a maneira mais rápida de chegar onde eu quero estar e aí simplesmente vum cair assim é extremamente veloz eu posso simplesmente sair correndo de boa de todo o resto ao invés de ter que escalar pedaços das fases peraí ok tenho que continuar seguindo a direita como é que eu não encontrei aquele e agora estou pensando como é que eu não cheguei a encontrar aquele lugar escondido ali eu tenho quase certeza que eu já investiguei ali perfeitamente bem mais nada disso a propósito eu não não tinha caído aqui utilizando a cobra peraí eu tenho quase certeza que eu fiz isso só que não pra falar a verdade isso é algo que depende peraí o que só o que depende de eu congelar essas bolas de fogo não é algo assim então eu uso a cobra não ok ok eu sei o que fazer aqui só preciso ser um pouco mais exato tipo isso basta o que sinceramente não sei o que é pra eu fazer aqui ok peraí ahá só só isso só isso pelo que parece isso foi extremamente esquisito mas quer saber prefiro deixar de lado propósito eu tô levando uma surra tremenda que eu provavelmente não deveria ficar dormindo no ponto desse jeito mas tudo bem ah ok devo voltar a esse mesmo ponto de teleporte aqui compreendo peraí tem uma parte um segmento inteiro desse lugar que eu não investiguei isso honestamente é meio esquisito mas tá tá de boa no fim das contas só a única coisa que não tá de boa aqui é o fato de eu estar quase morto mas a gente consegue lidar meu teleporte ali é uma ajuda tão grande nessa parte do jogo realmente incrível espero que seja um coração que eu acabo tendo ali bom mais do que somente um coração deveria dizer ok lá vamos nós de volta pra esse tempo de novo e dentro da Singe que continua aqui e continua não se parecendo nem um pouco com a Singe ok ah eu eu devo descer peraí essa porta não é essa porta será que tem um caminho de uma direção só quer saber primeiro vamos cair aqui porque tipo vocês conseguiram ver que tem um caminho inteiro ali em cima que eu não cheguei a investigar yeah meu tava até inclusive pensando nisso aqui sobre o que fazer ah eu acho que eu simplesmente acabei marcando bobeira e perdendo uma trufa com isso eu acho que especificamente é uma trufa que deve existir aqui ah ok beleza olha com o dragão acredito que vai ser relativamente simples investigar qualquer dessas possibilidades e eu nunca fui ali pra cima e eu acho que a única maneira de chegar ali é com o dragão então isso parece algo intencional ou sabia eu sabia que tinha que ter alguma recompensa aqui ok isso é um pedaço de bracelete de ouro peraí será que eu já completei ele ainda não ok tudo bem agora só a questão de refazer isso aqui que ainda tem uma coisa pra gente encontrar nesse lugar específico só tenho que me lembrar exatamente de como chegar onde eu quero o que peraí como é que eu como é que eu subo aqui de volta tô começando a achar que não é exatamente possível nesse momento mais de bola ok cheguei aqui realmente ótimo será que eu tenho mesmo que dar essa volta inteira quer saber pouco importa se eu tenho que dar essa volta inteira ou não especialmente considerando que a gente tem esse atalho aqui pra levar a gente de volta ok nem tinha cogitado que aquilo seria tão prático e útil mas sem dúvida alguma é ok eu sabia que tinha que ter alguma coisa aqui simplesmente peraí oh eu acho que eu tenho que acabar com todos os cavaleões isso vai revelar um tesouro não é é simplesmente isso e eu tava completamente dormindo no ponto e não cogitei que isso seria uma recompensa porque honestamente é realmente óbvio que o jogo te recompensaria que por acabar com todos os cavaleões considerando que isso aqui é um tutorial de como você refletir ataques tipo se isso é um tutorial de refletir ataques naturalmente tem que ter um motivo de você acabar com todos esses cavaleões irritantes aqui e o motivo é conseguir um item ok bom ter aprendido isso ok deixa eu simplesmente refletir o ataque novamente sabia a minha impaciência acabou não compensando no passado bom peraí sério só só dinheiro honestamente ok sim somente um algum dinheiro com dinheiro ok isso é tranquilo ali embaixo tem um monte de itens para se conseguir mas eu vou deixar isso mais ou menos ignorado por enquanto agora aqui no vulcão tem dois lugares o que honestamente é um pouquinho diferente do que eu esperava mas tudo bem de volta de volta para o vulcão vamos ver se eu consigo coletar tudo ali existe a possibilidade sempre de eu não consegui peraí que rola esse aqui tem como eu atravessar essa parede de alguma maneira a partir de onde eu não tenho ideia ok a partir daqui de cima não é portanto isso parece estranho para mim ok será que eu tenho que fazer uma sequência completa de coisas a partir desse canto acredito que sim bom deixa eu deixa eu pegar as botas de gelo aqui e ver o que eu consigo fazer aqui em cima nada indicando aquilo ok estamos aqui simplesmente vai fazer eu dar uma volta ao mundo completo aqui que não vai me levar para lugar algum peraí como que eu chego exatamente na lava peraí será olha seria realmente interessante se houvesse alguma coisa que permitisse que você ficar nadando na lava só que eu não sei se isso é realmente algo possível talvez uma porta leve a gente ali para dentro mas eu não sei essas botas aqui são realmente lentas a propósito tinha esquecido disso mas é verdade yeah eu lembro de ter feito isso aqui ok quer saber deixa eu simplesmente fazer isso ao contrário parece algo melhor oh peraí ali não tem nada decepcionante mas tudo bem ok isso leva a gente para cá não consigo nada a partir disso mas ok vamos colocar as botas de gelo de novo meu sério não tem como eu retornar ali pelo lado muito esquisito muito esquisito mesmo será que tem alguma porta escondida aqui se eu explodir algumas daquelas minas parece possível mas eu não estou achando um caminho particularmente interessante se eu pudesse fazer essa lava descer isso seria bom mas não sei ok se eu farejar por aqui não encontro literalmente nada peraí um instante tinha tinha alguma coisa aqui não é hum parecia que algo tinha me obstruído ali mas pelo jeito não era nada muito esquisito quer saber tão esquisito que eu vou deixar de lado aqui por enquanto deixa eu simplesmente pegar esse ponto de interrogação que pelo menos está num lugar que eu sei que eu posso alcançar tranquilamente assim é menos mal é sério tem algo aqui que eu tinha ignorado ah meu e eu pensando que eu basicamente já tivesse explorado tudo extremamente bem nesse jogo aí o jogo vem e me diz que a minha atenção a detalhes não é boa o suficiente ok no meio dessa parte eu não me lembro de ter visto nada remotamente indicando a presença de um peraí aqui mas tipo aqui é um lugar que eu já tinha suspeitado antes peraí será que eu tenho que derrotar um inimigo e isso é o que seria necessário porque pode ser ok deixa eu ver se é isso talvez se eu derrotar todas as gozas aqui apareça o baú ali porque e honestamente se tem um lugar que parece suspeito e sem propósito aqui e tem inimigos num lugar basicamente eu tenho que pensar provavelmente eu tenho que acabar com eu sabia aaaah e a recompensa vai ser somente dinheiro na verdade como uma maneira de tornar isso aqui um pouquinho mais justo sim eu compreendo muito melhor agora ok legal será que isso indica hum será que é a mesma coisa ali atrás se a gente ou eu não sei como eu desviei daquilo isso foi bastante impressionante será que tem algo parecido pra eu fazer lá porque acredito que tem algo parecido pra eu conseguir entrar nessa porta isolada tipo hum como chegar ali eu vou ficar tipo preso nisso aqui um bom tempo na verdade peraí acho que vale a pena observar isso aqui mais uma vez porque não tô vendo nenhuma indicação hum eu não sei eu acho que já está na hora de eu simplesmente desistir disso aqui por enquanto e ver se eu exploro em algum outro canto porque eu não tô não estou progredindo com isso aqui e provavelmente deveria pelo menos dar uma examinada em off hum vejamos agora tá cheio de pontos de interrogação ali embaixo e qual é a maneira mais rápida de eu atravessar ali quer saber tanto faz oh peraí não queria falar contigo vamos para cá tem algum e aquele ponto de interrogação ali logo à minha direita aquilo é certamente um lugar que eu já tinha achado suspeito no passado peraí será que eu tenho que farejar alguma coisa aqui hum nessa mente aqui realmente não parece como um lugar que teria qualquer segredo ok isso aqui tá bastante esquisito oh oh quer saber isso é um lugar super intuitivo de você esconder alguma coisa bom tanto faz o importante é que isso foi encontrado e bora lá eu acho que sei lá tinha que ter uma indicação um pouquinho extra nessas paredes invisíveis talvez exista indicação suficiente aqui mas para mim não foi suficiente a proposta notável que os pernilongos ali não são atingidos pela nossa espada de gelo isso realmente é um detalhe que eu não esperava que fosse funcionar esse jeito ah quer saber o que eu estou fazendo aqui simplesmente investindo ou para cima quando eu poderia utilizar o dragão boa pergunta vamos deixar de lado ok aqui eu nunca cheguei até o topo dessa tela simplesmente deixei esquecido e de lado e eu já podia ter oh por causa daqui que eu simplesmente fui atingido por tudo honestamente eu nem sei se dava para ter chegado aqui antes de ter conseguido o dragão ou não mas conseguimos uma trufa finalmente uma trufa de fogo o que significa que eu vou poder abrir aquele primeiro baú no no vilarejo que quer saber perfeito é exatamente tudo que eu queria ok é bastante do que eu queria mas não é tudo que eu queria ainda tem bastante coisa por ali muito mais do que eu pensava ok subindo seguindo para a direita qual é a melhor maneira de seguir aqui ok por aqui evidentemente até o topo sapo mais rápido do que qualquer outra coisa neste momento sabe o que seria legal nesse jogo alguma maneira de você fazer Shines Park a investida para cima é mais ou menos isso mas ao mesmo tempo a gente sabe que não ou sim aqui tinha esquecido completamente daquilo mas é isso já estava indicado antes e estava claro que a gente podia ir para lá surpreendente que eu não estou conseguindo uma quantidade super grande de coisas alternativas aqui a propósito nessa tela aqui não tinha um ponto de interrogação também ó qual é sim uau isso é tão sutil eu acho que tipo vocês provavelmente nem conseguiram ver direito mas vamos farejar peraí como o Rezo chegou ali em cima ok dessa maneira tinha uma nuvem ali caso vocês não tenham percebido e eu tenho certeza que vocês não perceberam ok agora eu consigo chegar aqui no fundo com tranquilidade ou tenho que passar por esse não 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 preciso passar por aquele pachinco inteiro o que é bom certamente ok ali em cima tem um caminho tem um caminho inteiro ali na direita também mas ali já já é uma área nova e há uma grande diferença a direita daqui provavelmente algo que a gente pode fazer utilizando o voo do dragão peraí novamente isso aqui está estranhamente suspeito porque tem um quadrado ali com dois lugares que você pode peraí deixa alcançar o fim disso aqui talvez tenha mais um outro caminho ali que eu tenha ignorado completamente sem motivo e eu acho que isso é a maior possibilidade ok não imaginei que você pudesse ficar aqui tranquilamente propósito acho que todo mundo está incomodado comigo atingindo mosquitos de gelo sem causar dano deles né ok talvez peraí porque eu não simplesmente ok quer saber tanto e é utilizar o bafo de fogo ali nos mosquitos provavelmente seria melhor do que simplesmente utilizar a lança meu eles ficam ali precisamente na distância ideal para serem irritantes precisamente na distância para serem irritantes ok dá pra continuar subindo sim o que que aconteceu ali parecia que tipo tivesse sido empurrado para a direita ali mas não faz eu tinha até pensado será que dá para subir para aqui ok não era o lugar óbvio da gente seguir mas tudo bem sejam bem-vindos a Donkey Kong Country 2 a propósito ligeiramente ok isso aqui é só questão de ficar com calma dar uma descansada aqui e seguir em frente ok já tenho bafo de fogo aqui embutido ok a partir daqui eu chego nessa região ao lado será que eu tenho eletricidade suficiente de 20 ó qual eu preciso de 20 frustrante ou meus meus causam mais dano do que eu esperava ok seguindo a direita tem mais uma coisa ali se for uma trufa elétrica isso seria extremamente conveniente só dizendo e considerando o design desse jogo eu acho que tal conveniência é plenamente possível mas eu não vou contar com isso exatamente ok isso foi um pouquinho oh 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 trufa elétrica yes grande sucesso eu deveria ter simplesmente ido para a direita e depois para a esquerda e o resto o resto me pergunto será que existe alguma maneira de eu farmar as gotas douradas aqui bom para falar a verdade eu acho que simplesmente farmar dinheiro acaba servindo aqui eu acho que eu vou acabar fazendo isso para dar uma aumentada aqui na conveniência mas vamos vamos cegar isso aqui um pouquinho irritante acho que a gente tem que simplesmente fazer isso aqui novamente mas não é como se isso aqui fosse um lugar super complicado mas eu acho que a estética aqui pelo menos é um pouquinho inspirada diretamente em Donkey Kong Country e ok olhem para o outro lado se você tiver epilepsia oh oh absolutamente horrível ok quer saber isso isso aqui é sinceramente espetacularmente horrível deixa eu ok sim reduzir luzes cintilantes e é isso é bem melhor isso é bem melhor sem dúvida alguma honestamente bom o suficiente que como isso aqui era originalmente acaba sendo um pouquinho inaceitável só dizendo mas ok beleza antes que eu me esqueça vamos retornar ao vilarejo inicial e conseguir aquilo ali peraí eu tenho ok eu já estou com 20 bora lá isso aqui é tipo deixado aqui sabendo completamente que vai demorar uma quantidade decente de tempo até você conseguir abrir isso aqui só para irritar e é um coração ainda por cima o que é uma recompensa significativa ok ainda tem um ponto aqui do vilarejo que não foi preenchido vamos preencher eu só vou deixar de ficar incomodado quando descobriu que raios há com isso aqui hum tchau 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 Tchau.